Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Há cerca de 850 quilômetros de Pert, Austrália, uma curiosa formação rochosa ocupa uma grande porção central do nordeste do continente, porém poucos turistas ou passageiros têm o privilégio de observá-la inteiramente. Isso porque o Monte Augustus detém impressionantes 14 quilômetros de extensão e 5 quilômetros em sua porção mais estreita, contando a história sobre um jovem aborígene, que tornou-se lenda entre as comunidades locais. Segundo as histórias contadas entre tribos, o Monte Augustus, que se assemelha à figura de uma pessoa deitada de lado, simboliza o corpo de um jovem chamado Burringurá, morto há milhares de anos após fugir de sua comunidade quando estava prestes a iniciar um ritual tradicional de chegada vida adulta. Considerado invasor após ser identificado em uma área vizinha de sua tribo, o rapaz foi visto como ameaça e acabou assassinado, caindo no chão como uma pedra. Fonte! Outback patuais reprodução, na nossa cultura, e nos nossos costumes, você basicamente tem que pedir permissão, quando for ao território alheio, e basicamente ele foi para lá sem ser convidado, esclarece Clifton Lockyer, da comunidade aborígene Burringurá. E ele foi punido por entrar numa área proibida, o que o levou à morte. O corpo dele caiu no chão. Ele basicamente virou uma pedra, e onde ele jaz hoje, o local simbólico se tornou Monte Augustus. A paisagem histórica no cenário australiano detém belezas naturais de impressionar, como lagos naturais, selvas de oásis, e desertos nas imediações. Porém, o maior destaque fica por conta do monte em si, que torna-se colossal à medida que as pessoas se aproximam, e evidencia uma das formações geográficas de maiores proporções em todo o continente, além de ser um verdadeiro mistério da Terra. A preparação dos nativos devido ao respeito aos costumes aborígenes, e a falta de conhecimento público sobre a elevação montanhosa, nativos lançaram um novo projeto educacional que visa treinar guardiões do Monte Augustus, de forma a preservar o caráter sacro do local, e apresentar suas lendas a turistas, que desejem conhecê-los a fundo. A ideia por trás dos planos, seria estabelecer áreas de trilhas, acampamentos, paisagens para fotos e passeios guiados, que permitam uma exploração completa do cenário, mostrando como chegar às zonas de pinturas rupestres e piscinas naturais de forma responsável e segura. Fonte. O externo australia reprodução, o que estamos tentando fazer é nos tornar autossuficientes, ter nossos próprios guardiões comandando nossos projetos, e fazendo o que devemos fazer pelo nosso território, conclui Lockyer. Meu principal objetivo é proteger, e preservar nosso patrimônio, e nossa cultura naquela área para as gerações futuras. Você gostou deste vídeo, então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.